Hoje o Dr. Entrevista convida o Paulo Vieira, pintor daqui de Caratinga. Está no Rio de Janeiro atualmente, mas volta e meia ele está vindo aqui, tanto que agora, nessa visita, a gente chamou aqui, né Paulo? Então, conta pra mim como é que foi a sua infância aqui em Caratinga. Ah, cara, a infância de interior é outra, a gente sabe disso, né? E, poxa, eu fui criado ali no limoeiro, a molecada andava livre, solta, descalço, brincando de bola, arrebentando o dedão, jogando futebol, entendeu? Talvez isso criou uma resistência pra gente adoecer menos, né? Os meninos hoje ficam em apartamento, tudo cimentadinho, bacaninha, pega gripe se ficar descalço, né? Porra, constipa esses troços, né? E era bom isso, porque a gente ficava na rua, também tinha menos perigo, né? A gente não pode deixar de considerar isso, né? Mas, eu não sei da infância dos meus amigos, mas eu gostei da minha pra caramba. E lá no limoeiro, só tenho lembrança boa do bairro limoeiro. E a sua mãe conta que você gostava de desenhar com água molhada nos comentários? É, eu não sei se a mãe inventou isso da cabeça dela. A mãe é uma mulher criativa. Haja visto que ela é minha mãe. Não, mas é assim, ela diz que eu pegava uma faca, porque tinha chovido, e a gente morava do lado da igrejinha do bairro limoeiro, e tinha um quintal. E eu pegava a faca dela, uma peixeirinha, né, de cozinha, e eu desenhava o chão. E ficava um varal, que ela estendia roupa. A mãe adorava estender roupa, lavava um montão de roupa. Só que aí, tinha chovido, o chão tava molhado, e ficou, o chão ficou com a textura com... Ficou bom de desenhar, e eu desenhava. Aí ela vinha depois estender a roupa e eu brigava com ela, eu achava chato. Ela ia estragar meus desenhos e tudo, e era um inferno. Mas eu não lembro disso, não, é ela que lembra. Mas e qual é a sua memória, então, mais remota de quando você começou a desenhar? Cara, a mais remota, eles me deram uma... Eles, meus pais, né, me deram uma revista em quadrinho. E eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, que o sujeito fazia um desenho, e que em cima da cabeça do sujeito tinha um balão, e aquele balão falava, e era a fala daquele sujeito que tava desenhado. Aí eu tinha cinco ou seis anos, eu nem tava alfabetizado, e eles tinham que ler o balão pra mim, eu ficava enchendo o saco deles, porque eles tinham me dado a revistinha, eu queria entender o que os caras estavam falando. Essa, eu acho que é a visão mais remota de desenho, de uma coisa que me encantava, né? E depois começou a me encantar quadro, os troços. Então você é dos que acham que o quadrinho é arte? Eu não tenho dúvida disso, você tem? Não, eu não, mas existe uma corrente de pessoas que... Se você tivesse, eu ia ficar muito triste. Não, jamais. Cara, o Will Weissner, cara, vê Nova York do Will Weissner, é um espetáculo, eu amo quadrinho, assim, não, e a gente tem aqui no Brasil, tem uns caras fazendo um quadrinho da melhor qualidade. Um dia eu ainda vou fazer uma revista de quadrinho, vou lançar aqui em Caratinga, e ela vai ter um nome relacionado à Caratinga. Aguarde-me. E o conteúdo? Ah, o conteúdo vai ser essas maluquices mesmo que eu faço, ou com alguma lucidez de vez em quando. E essas maluquices que você faz é o quê? O que você caracteriza? Ah, não, é brincadeira eu dizer que é maluquice. É porque a gente fica trabalhando com criatividade, com criação, e isso é uma coxa de retalho que você vai juntando as coisas, ou um quebra-cabeça que você está montando e que você não sabe exatamente o que vai ser o resultado. Você não conhece a imagem. É uma imagem que você precisa montar e você não sabe o que é. É isso que eu chamo de maluquice, né? Mas, na verdade, eu tento muito... Eu tento entender um pouco o que eu estou fazendo. Às vezes eu consigo, outras vezes não. Ô, Paulo, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Tchau.